Boa tarde a todos vocês, nossos vocês serem apresentados no programa, mandem aqui para a gente e a gente bota em cada intervalo de música, tá bom? Boa tarde José Roberto, boa tarde Alex, boa tarde João Batista, boa tarde Silvana, boa tarde Ana Maria, boa tarde os músicos, os câmeras, hoje dia 10 de julho, 10 de agosto, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar e como sempre começa com a leitura do Santo Evangelho. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu, eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrai e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aniversários da semana, hoje. A primeira mensagem do programa, é mensagem ou clipe? É mensagem, né? Primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário. Uma mensagem que, uma palavra aqui que diz, e nas outras não falou. Estenda o teu braço por onde se andarem. Aliás, por onde fores. Hoje dia 10 de agosto de 2015. Em tuas mãos, irmão Pedro II, a maior prova de todos os tempos. Tens contigo. Pode-se considerar que um milagre desta natureza que um milagre desta natureza não teve outro. Quando o justiceiro achou que já tinha dominado todos a crer em suas trapaças. Deus, nosso Pai, passou então a usar tuas mãos, irmão, para escrever um livro tão lindo. Toda a natureza, ela conhece o que és diante do seu Filho Jesus. Assim como eu fui, desde o momento em que me casei com Maria, esposa, mãe e irmã. Ela, por ser nossa mãe, não deixa de ser nossa irmã. Como Cristo é nosso Salvador e irmão. Abraçar uma carreira como vens fazendo, tu e tua família. Maria, é de dar inveja aos que se dizem servidores de Jesus sacramentado. Irmão, o talento que Deus te te deu, jamais outro teve. Tu serves a um rei que, ele mesmo te admira, porque o que tu tens, reparte com todos. Deus, não esconde nada. Isto quer dizer que um coração de ouro tu tens, que sabes até agradecer as batidas do teu coração. Agradeces tudo o que Deus criou. Como é lindo ver este teu trabalho. Olha, irmão, merecias ter em tuas mãos um diploma de um bom pai, irmão e amigo. Mas Deus, por sua vez, reservou tudo isso que estou te passando, para quando for chegar o momento de te reconhecer, de ter reconhecer, diante de todos o que Jesus vem escolhendo, para estar a teu lado, no momento que já está quase chegando. Vitória é uma linda canção, um hino feito para o nosso Senhor, do que ele fez. Morrendo na cruz e ainda pediu o seu pai perdão pelos que perseguiram até a última hora. Como vencedor, conseguiu tirar das garras do diabo, esses filhos da luz, que te recebem como o último enviado de Deus. Vá, irmão, estenda o teu braço, também por onde fores passando. Abençoe essas pessoas, elas merecem por reconheceres que és o enviado de Jesus sacramentado. São José e irmão Pedro II. A assinatura dele, eu fiquei assim, de modo de entender, parecia que ele queria dizer que foi nós dois que fizemos essa mensagem, né? Eu não consigo desvendar, porque ele mandou que assinasse São José e irmão Pedro II. Então, não sei lá, não dá para desvendar o que é que significa isso aqui. Eu botei vários nomes, São José, carpinteiro, isso, mas não tinha que ser São José e irmão Pedro II. No meu modo de entender, certo, ele diz que essa mensagem foi nós dois para mostrar à humanidade, que até diz ela ali, é uma coisa ali que nunca foi dito. A Virgem Maria é minha esposa, minha mãe e minha irmã. Ela, por ser nossa mãe, não deixa de ser nossa irmã. Como Cristo é o nosso salvador e irmão. Aí você vê, que coisa linda, né? O livro, diz ele, é inédito. O livro, a palavra viva de Deus. Outro mistério maior do que esse, não tem. Então, você vê a grandeza do que é esse livrão aí. A palavra viva de Deus, quem tem em sua casa, quem conserva, quem lê e quem guarda com amor e carinho. É um presente de Deus. Por isso, eu disse ontem na missa, eu acho que maior milagre do que isso aí, aqueles que dizem, não sou eu. Maior milagre do que esse, não tem. A Bíblia é o livro principal. A Bíblia não deixa de ser o principal em tudo. Mas, no último tempo que nós estamos vivendo, o livro, a palavra viva de Deus, o milagre não teve. Porque o milagre de Fátima foi lindo, e continuou até hoje, o povo sabendo que existiu. Também aqui, em Curitiba, no Parque João Paulo II, para nós aconteceu a mesma coisa, o sol dançou. O sol piscou, para nós está gravado. Ali tem prova como o sol fez isso para nós. Tem lá o milagre que ele falou de São Lourenço. Uma pessoa que está sendo assado vai brincar. Então, um milagre. Tantos milagres que estão acontecendo. Mas, quatro mil e poucas mensagens, é um milagre, né gente? E a gente pensa assim, agora não tem mais, acabou. Não, é um Deus tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele não deixa de se comunicar com os filhos, né? Os filhos da luz natural, que somos nós. E eu vou a um lugar distante, muito distante, né? Três dias de viagem não é brincadeira. Mas, eu vou com a maior alegria, vou mesmo, vou com a maior alegria. Porque quando Deus pede, gente, é um presente, não é dizer assim, não, sou obrigado, não, não é isso aí. É um presente. Você imagina o criador de todas as coisas pedir uma coisa para a gente. Nós é que devemos pedir, mas ele pede. Vai, como disse São José, abençoe essas pessoas, elas merecem, por reconhecer que és enviado de Jesus sacramentado. Então, a viagem, quase duas semanas, e de volta, a gente vai ficar longe de vocês, mas o coração fica perto, né? Pedimos a Deus também, para quem fica, saúde, paz e amor, como também peço todo dia pela Ladir, problema dela, pela Silvana, para ver se coloca tudo no seu devido lugar, para todo mundo estar preparado para receber Jesus. Então, tá bom. Então, a segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Rezar por quem não é bem instruído na fé. 10 de 8 de 1995. Ouviste dizer quem plantou o mal vai colher o que semeou, mas quem edificou a sua casa sobre a rocha, esta está segura. Os seus alicerces firmes estão, porque souberam escolher o melhor lugar. Todo aquele que plantou a semente sem ser dada por mim, não vai demorar a ser colhida para queimar num fogo que não se apaga mais. As suas casas também cairão uma por uma. Não haverá desses vencedor. Só eu, Jesus, que irei reinar por todos os séculos. A rede já foi lançada. Agora só falta puxar. E quando estiver toda recolhida, a escolha será feita por mim e por meus servidores. Os que me servem passarão para a vida eterna, e o restante será jogado fora, junto com aquele que me causou tanta tristeza. Esses nunca mais pisarão nesta terra. Bento, meu filho querido, pelo caminho onde andastes, outros também andaram. Quando te chamei, deste-me ouvido, mas é muito raro, principalmente agora. Muitos estão sendo alertados, mas não dão a mínima importância. E foi isso que falei. Quando eu voltar, onde encontrarei a fé? Esta fé, meus filhos, significa por inteiro e não pela metade. Precisaria que a vida da pessoa mudasse completamente, buscando-me sempre, sem parar, pois o momento que resta daqui para a frente é surpresa. Mas como tudo tem que acontecer, o que os profetas escreveram, assim vai se dar. É perda para mim, mas é cumprimento do que foi escrito. Meus filhos e filhas, vocês que não param de rezar, incluam ao vosso Pai, que tenha piedade daqueles que não foram bem instruídos, por falta de um bom orientador. Alguns desses erram, por não ter uma igreja e nem missionários. Por esses devem rezar, para que sejam perdoados na hora da escolha. Cada vez que tu fizeres as tuas preces, diga assim, Pai de misericórdia, onde quer que seja, que estiver um irmão sem nenhum recurso da tua verdade, dai a ele uma chance de te encontrar. Que assim seja. Amém. Meus filhos, tudo o que é feito com amor, ajuda também até nas palavras que saem do coração. Pode ser a maior distância, ela atinge com as palavras que pronunciastes. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus, serão também poupados. É grande o coração diante de Deus, de quem for encontrado só fazendo o bem. O servidor é aquele que faz tudo certo, sem deixar nada para trás. Esta é a hora de juntar os que estão espalhados, fazendo que todas as ovelhas estejam reunidas, porque o seu pastor não tarda a voltar. E quando voltar, será para sempre que ele vai ficar junto, para toda a eternidade. Assim se completa tudo o que foi escrito. Os últimos serão os primeiros. Em teu coração, meu filho, não deixe mais nada entrar do que for de ruim, ou cobiça por coisas que roubam o teu tempo. Faça o contrário, diga. Basta o que já tenho, agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Obrigado a vocês, filhos de fé. É assim que eu mais quero, é encontrar todos me adorando. Fique com a minha paz. Jesus. Vou fazer um pequeno comentário em relação ao clipe que passou aí. As pessoas que, às vezes, olham a família Conceição de uma maneira, digamos, mais séria, mas é isso mesmo. A gente resgata na memória como a família do pai era engraçada, às vezes. O pai queria fazer as coisas certinho, bonitinho. Como ele era acostumado em palco, tocar baile, fazer show, ele também queria botar a família da mesma maneira, só que não conseguia. Um boca fechada, outro rindo, outro era muito complicado. Então, acaba ser cômico, divertido. Mas, assim mesmo, é bem assim que era a família Conceição, e o bem da Conceição. Vindo aqui para a mensagem, essa noite passada, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. É sobre um rapaz, ele estava dando uma entrevista, para quem conhece, o entrevistador é Paulo Matias, ele era da Jovem Pan, hoje está no SBT. E me chamou atenção, fiquei curioso, na reportagem que ele fez, era em relação a um rapaz novo, um moço, que estava com 95% do corpo coberto com tatuagem. o rosto dele era um... ele fez uma caveira. 95% do corpo tatuado é como se tivesse apenas uma mão sem tatuar, o corpo todo tatuado. mas o que me chamou atenção naquilo? Que ele estava em processo de tirar aquela tatuagem. Estava, mostrou vídeos, médico, um procedimento tirando, com raio laser, primeiramente no rosto. até um rapaz bonito, vamos botar assim. Era uma pessoa feia. Mas daí o Paulo Matias começou a perguntar para ele por que ele se tatuou tanto. Ele respondeu, foi na época de rebeldia, e foi se inspirando em uma pessoa, em um artista, uma filosofia, um tipo de música, e foi se tatuando. Quando percebeu, estava com 95% do corpo tatuado. E daí esse repórter perguntou, esse Paulo perguntou para ele, o que fez ele mudar? Por que tirar as tatuagens agora? Com tanto... tanto sofrimento. E ele, prontamente ele falou, eu me converti, vi o mal que eu estava fazendo para todas as pessoas que me rodeiam, para mim mesmo. Perdi minha mãe, perdi minha esposa, perdi filho, perdi a dignidade de um ser humano. Nem emprego eu conseguia. Então, pedi para Deus me ajudar a enxergar o caminho, o meu caminho. E acredito que Deus me orientou, me mostrou, e com o meu arrependimento estou conseguindo tirar. Ah, você se converteu para alguma religião? Não, não foi padre, não foi pastor que me convenceu, foi Deus que me mostrou o mal que eu estava fazendo para mim mesmo. Não foi assim que ele me criou. Por que eu estou contando isso? porque, além de me chamar a atenção, é o que eu procuro trabalhar na minha cabeça, como já falei aqui no programa, que estamos todos no mesmo barco. E algumas pessoas não tiveram e não têm a oportunidade que eu e a minha família tivemos. o pai teve. Deus chamado ele. Nós ter se criado e educado por uma pessoa que nos passou a orientação correta. Assim mesmo, a gente ainda vacilou. Eu, principalmente, vacilei muito. Mas o pai nunca deixou de acreditar em mim, nunca me abandonou, nunca me rejeitou pelos erros que eu cometi. Então, eu, analisando aquela reportagem, eu fico imaginando quantas pessoas estão passando por isso hoje, por falta de orientação, por estar perdido nesse mundo, esse mundo pecaminoso, esse mundo cheio de ilusão. Então, eu pedi para Deus, assim, se for para mim fazer o comentário, comentar sobre essa reportagem no programa da manhã, que venha uma mensagem falando sobre esse assunto. E a mensagem que veio para mim, o título diz o seguinte, rezar por aquele que não é bem instruído na fé. É que Deus fala, que está escrito. Ele não veio buscar os saudáveis. Ele não veio buscar os que estão já convertidos. Ele vem buscar os doentes. Se Deus fala isso, quem somos nós para rejeitar essas pessoas? Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, acreditar sempre no ser humano. Mesmo que seja uma pessoa com 95% do corpo tatuado. ali, por detrás daquela tatuagem, existe um ser humano, existe um filho de Deus. E devemos sempre manter a nossa esperança nessas pessoas. Foi assim que Deus, Jesus mostrou, referente a Madalena, que eu não sei quanto que ela pecou, mas era uma pecadora. Confessa, foi assim que Deus agiu com Paulo, que perseguia cristão. E Deus fez aquele perseguidor de cristão, fez um apóstolo, um dos maiores hoje reconhecidos. Então, é isso que me chamou atenção, inclusive, me fez fazer o comentário aqui no programa, porque o título já fala sobre isso. e aqui fala a mensagem, Bento, meu filho querido, pelo caminho onde andastes, outros também andarão. Eu andei, pelo caminho o pai andou, quando o pai não tinha a orientação correta. Meu filho está andando, outros irão andar. O que o pai fez em relação a mim, a orientação que ele me deu, foi mostrar as falhas desse caminho, os buracos desse caminho, os tropeços desse caminho, mas nunca me proibiu de andar. Me orientou sabiamente, sem me deixar revoltado e sem me furtar de nada. Deixou viver. é isso que eu tento fazer com os meus filhos. Mostro que esse caminho existe buracos, existe tropeços e nem sempre a gente consegue se levantar. É o que nos cabe fazer. Mas nunca perdendo a esperança e a fé do que aquele ser humano um dia poderá se arrepender, se encontrar com Deus. Independente se foi um padre, se foi um pastor. É entre ele e Deus. É assim que eu vejo. Deus, Jesus continua aqui nessa mensagem. Meus filhos e filhas, vocês que não param de rezar, incluam ao vosso pai que tenho piedade daqueles que não foram bem instruídos por falta de um bom orientador. alguns desses erram por não ter uma igreja e nem missionários. Por esses devem rezar para que sejam perdoados na hora da escolha. é isso que eu penso. É isso que nós devemos enxergar. Rezar por esses e não discriminar e não ter preconceito com certas pessoas. Volto a repetir, estamos todos no mesmo barco. a questão de você entender o próximo, ver naquele próximo a possibilidade da conversão dele, não quer dizer andar junto com ele, concordar com ele. Como eu já falei, não concordo com muita coisa nesse mundo, mas sou obrigado a aceitar que estou nele, faço parte dele. Isso me conforta, isso me deixa um pouco mais humilde, não achando que eu sou melhor do que ninguém. Estou no mesmo patamar de todo mundo, apenas com um pouco mais de orientação nesse sentido, mas não posso me prevalecer e me achar que sou melhor que o outro. e aqui Jesus explica, passa uma oração para que a gente possa fazer em relação às pessoas. Diz assim, a oração diz assim, pai de misericórdia, onde quer que seja que estiver, um irmão sem nenhum recurso da tua verdade, dai a ele uma chance de te encontrar, que assim seja, amém. É isso. Vida, a gente criticar, eu quero que entenda, às vezes, meus comentários, as pessoas dizem, Alex, tu pega muito leve em certas coisas, eu não estou falando que está todo mundo salvo, não estou falando que devemos andar junto com essas pessoas, eu estou falando para que a gente tenha um pouquinho só de misericórdia, se Deus que é maior sobretudo, tem, quem sou eu para criticar ou falar mal de um semelhante meu? Falar, orientar, sim, criticar e evitar essas pessoas, não, pelo menos na minha concepção, não me entra na cabeça. Continuando, assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus, serão também poupados. Vou repetir essa frase. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus, serão também poupados. Deu para entender? Deu, não é? Depois, para o final. Basta o que Deus fala aqui, no final Jesus fala, que a gente acha que está sempre limpinho, está sempre, estou rezando, estou participando, a gente está sempre em dia com Deus, mas a gente nunca está em dia com Deus. Vivendo aqui, não vejo isso. A gente pode procurar estar andando com Deus, pensando em Deus, mais limpinho com Deus, nenhum de nós, nem o santo andava limpinho com Deus. Que a gente vive nesse mundo poluído, esse mundo pecaminoso, e a gente tem ainda as ambições de um passeio, adquirir alguma coisa, qualquer coisa, a gente tem essa ambição, todo mundo tem. e Deus fala aqui, para encerrar a mensagem, aquele que sempre acha que falta alguma coisa, às vezes sem olhar para aqueles que não tem nada, Deus fala aqui, pedir para ele, basta o que já tenho, agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Será que a gente pensa desse jeito? Estou falando por mim, não estou apontando dele para ninguém, eu não penso desse jeito, infelizmente, a gente sempre quer mais, 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 se a gente pensasse desse jeito, o que a gente tem, já está bom, eu não estou falando em adquirir apartamentos, carro, não é isso que eu estou falando, a gente sempre quer algo a mais, então, para que a gente possa entender o mundo que a gente vive, é esse, estamos todos no mesmo barco, estamos todos com o mesmo falta de propósito, com a mesma falta de propósito para com Deus, o que? Passar o dia mais agradecendo do que pedindo, é isso que eu tenho que aprender na minha vida, agradecer mais e pedir menos, porque eu já tenho tudo o que preciso, José, programa esse Palavra Viva de Deus, 14 horas e 56 minutos, a terceira mensagem do programa, a Cátia vai fazer leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 10 do dia 10 do 8 de 1996, saída de João Paulo II e mudança grave na igreja. aqui aqui, aqui estou, meu Senhor, aos vossos pés, como um cordeirinho que não pode estar longe do seu pastor. Para eu ser feliz e ter com o que me alimentar, preciso de sua ajuda, porque são poucos que acreditam no meu trabalho. Amém. Torna-se cada vez mais difícil para muitos que se dizem meus seguidores. É preciso com urgência que cada um esteja de malas prontas, que quer dizer alma pura, convertendo-se num verdadeiro cristão. Não vá mais a lugares que provocam a minha espiritualidade. Quem não me obedece será pego de surpresa. Nessa hora não haverá mais perdão. Meu caminho continua o mesmo. Nada mudou, mas o do meu inimigo muda a toda hora. Isto é como uma isca que se põe no anzol ou em outras armadilhas. Depois que o peixe cai, ou o bicho, ou a ave, não é mais solto. O mesmo está fazendo o diabo. Os homens pescam e caçam para comer e ele é para levar para o inferno. Bento, meu querido, a ferida para ser curada tem que se ter o maior cuidado para não machucar onde ela está, porque senão vai se alastrando cada vez mais o seu tamanho. Assim é o pecado. Se a pessoa não procurar diminuir pedindo perdão a mim a todo momento, pode não alcançar mais a minha misericórdia, porque o tempo que me foi dado pelo meu pai já está se esgotando. Meus filhos, o que mais gostariam de ganhar? Um milhão de reais na sorte ou uma vida eterna onde a alma e o corpo viverão eternamente? Se alguém vier te dizer também não é assim, Jesus me perdoa na última hora. Se acreditares que será assim, então não leste ainda quando eu disse, maldito o homem que acredita no outro, não sou eu que estou fazendo isto, quer dizer, pelo dinheiro, o homem, se for possível, é capaz de vender até a sua alma. Também não está escrito da moeda que me trouxeram para ver a minha reação? O que foi que eu disse? dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora está chegando o momento em que vou te perguntar o que irás fazer com tanta fortuna se ela foi ganha com o suor dos pobres? O tesouro que amontoaste de nada mais servirá e tampouco a tua alma e as dos teus antecedentes porque vieram das mesmas raízes. Meus filhinhos, eu, vossa mãe, posso afirmar o meu santo filho usou de uma paciência que nenhum ser poderia ter. Mas de agora em diante tudo poderá acontecer. A pessoa de João Paulo II está prestes a deixar o seu mandato. Tão logo que tudo aconteça, os figurantes vão querer mudar toda a rotina da igreja católica. Daí por diante, o mundo terá a surpresa que muitos estão esperando. Busquem, meus filhinhos, o amor dele para dentro dos seus corações. Convertam-se o mais rápido possível. Não liguem se suas casas precisam de uma reforma. façam vigília. Conversem um com o outro só em coisas boas. Cantem hinos sem fazer muito barulho. Não bebam nenhum tipo de bebida de álcool para que possam estar lúcidos. Controlem o tempo que gastam em frente da televisão. Vejam só o que for necessário. Estejam comigo na recitação do Santo Rosário que prometo ajudá-los na hora turbulenta que irá cair sobre a terra. Filhinhos meus, em nome de meu Jesus posso lhes adiantar. O que podem fazer hoje não deixem para amanhã. Obrigada meu filho. Eu e minha mãe aqui juntos permaneceremos. Jesus e Maria. vou comentar sobre a mensagem. Eu quero comentar também sobre o nosso pai. Amanhã é dia dos pais e todos gostam de fazer homenagem aos seus pais. Eu nunca fui de fazer muita homenagem. Eu fiz uma música para o pai assim, mas de falar coisa assim eu não sou muito. Eu sou mais de estar perto da pessoa. Não sou muito de ficar elogiando. assim. Mas não tem mais nem o que dizer, elogiar do nosso pai. Porque o maior elogio ele recebeu de Deus. Está tudo na ladainha que a gente fez para ele. Tirou tudo da mensagem. E muitos se alegram por ter os seus pais ainda aqui na terra vivos e fazem homenagens bonitas. Cantam, choram, não presentes caros. Eu não sou pai, mas eu imagino que a maior alegria que a gente pode dar para um pai é fazer o que ele pede. É estar perto dele quando ele precisa. Não só nas horas de alegria, na hora da saúde. E eu acredito que a gente conseguiu fazer isso com o nosso pai. Foi o maior presente que eu acho que ele deve ter ganhado dos filhos foi a obediência, estar perto dele quando ele mais precisava. Quando os parentes o abandonavam, falavam mal dele, os filhos se ofendiam por isso, ficavam do lado dele, ficavam perto dele, defendiam ele. Isso é o maior presente que um pai pode receber. Façam isso com seus pais, deem a eles enquanto estão aqui na terra o valor que eles merecem. não presentes caros. A gente vê muitos artistas cantando e chorando e fazem aquele alvoroço todo, mas quando o pai precisa, às vezes, não está perto, não defende quando precisa, não obedece os pais, querem viver sua própria vida, quanto mais longe, melhor. Muitos estão vivendo do outro lado do mundo, não querem nem morar perto dos pais. isso a gente fala do pai da terra. Quanto deve alegrar o pai quando o filho obedece e quer estar sempre perto. Imagina Deus, o nosso pai é, assim vocês podem ser felizes por ter o pai de vocês, todo mundo ama o seu pai, o pai é ótimo, mas o nosso pai era diferente, a gente não é melhor do que ninguém, mas o nosso pai era diferente. além de ser nosso pai, ele era pai de vocês também, se sentia pai de vocês, porque Deus pediu para ele, cuida do meu pequeno rebanho, mostre a eles o caminho, fale a verdade. Então nosso pai era pai de muita gente, quando Jesus falou que ele seria o papa, eu já entendi, ele não iria ser mais só o meu pai, ele iria ser o pai de muita gente, e quando Deus o levou, eu entendi, ele não era mais nosso, ele era de Deus, por isso foi mais fácil aceitar que Deus levou ele, porque ele já não era mais só nosso, muitas famílias tem assim, aquela convivência, é o pai, a mãe e os filhos, o pai, mãe e os filhos, aqui em casa foi diferente, era o pai, a mãe e os filhos, como vocês viram naquele vídeo ali, o pai queria sempre os filhos pertinho, mas depois Deus mudou tudo, Deus falou que ele seria o papa e seria para cuidar das ovelhas, os filhos de Deus, filhos da luz, então ele era o pai de muita gente, agradeço a Deus por isso, por entender isso, e por ter vivido do lado dele, e que a gente faça o que ele pedia até a morte, até a nossa morte também, obedecendo o que? As leis de Deus, acreditando nessas mensagens, nas mensagens, muitas pessoas desanimam, deixam de acreditar, muitos sacerdotes não querem aceitar essa obra, porque não tem sacerdotes aqui agora, acreditem nas mensagens, a Nossa Senhora fala aqui, estejam comigo na recitação do Santo Rosário, estamos há dois ou três anos, não sei mais agora, quanto tempo sem sacerdote, só rezando o Terço, Santo Rosário, e quantas graças nós já alcançamos através do Santo Rosário, conversões, muitas pessoas ainda estão se convertendo para Deus, problemas de saúde, hoje mesmo eu visitei ali o Paulo, esposa da Mara, os médicos mesmos falaram, o senhor é um milagre, o senhor é um milagre, ele foi todo cortado, fez não sei quanta cirurgia, pegou infecção hospitalar, está vivo, só com o Santo Rosário, água benta, aquele rapaz do Paraná que caiu um galho, cortou ele pelo meio quase, também outro milagre, aqui na igreja, quantos milagres acontecem nesse meio tempo, a nossa fé que só tem a aumentar essas desgraças que estão acontecendo no mundo, mesmo na época da pandemia, as pessoas desesperadas e nós aqui firmes, ninguém morreu graças a Deus, todo mundo aqui na Santa Missa na época e Deus nos protegendo, hoje de manhã eu falando com a Mara, lá com o Paulo, na época que a gente veio morar em Itacoaras, não tinha missa todo dia também, era uma vez por mês ali lá, era só o terço todo dia, João Batista deu testemunho, ele indo para o terço, ele pensou, meu Deus, o que adianta todo dia, a vida não muda, só o terço, só o terço, e quando ele foi ameaçado de morte, quando o rapaz colocou a arma na cabeça dele e não conseguia atirar, ele viu o valor do terço, essa semana fez aniversário da bomba de Hiroshima, não sei se foi 25 anos, 26 anos, não sei, está na internet, e quatro sacerdotes sobreviveram, não tiveram nenhuma doença grave, os cientistas ficaram dizendo, vocês vão morrer, vão ter doença grave, nada, nada aconteceu com eles, foram descobrir porque, não estava rezando missa, não estava nem rezando o terço na hora, mas eles deram um testemunho, nós rezamos o rosário todo dia, e a bomba de Hiroshima não conseguiu matá-los, olha a fé que nós temos que ter, olha essa mensagem aqui de 96, saída de João Paulo II e mudança grave na igreja, grave, é grave o momento que estamos passando, a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode, não vem um padre para cá, e ao mesmo tempo vem a resposta, vocês viram o folheto da missa lá em São Paulo, que saiu essa semana passada, de 24, mês passado, acusando as pessoas de direita que lutam pelas leis de Deus, pelas leis certas, sendo chamadas de fascistas, num folheto de missa, deram até nome das pessoas, Bolsonaro, humilhei, nós temos que acabar com eles, o que é isso? demos graças a Deus que não temos sacerdotes aqui, desse jeito, mil vezes rezar o terço, mil vezes ficar sem sacerdote, se é para vir com falsidade, desse jeito, e graças a Deus, nós tivemos esse santo pai, que era um profeta, já em 96 ele escreveu, Deus usou a mão dele, queiram aceitar ou não, na saída de João Paulo II, haverá uma mudança grave na igreja, grave, é muito sério o que estamos passando, e graças a Deus o nosso pai, com toda a honra nós falamos, foi um escolhido de Deus e não teve medo de falar a verdade, odiado por muitos, mas amado pela família, pelos filhos, pela esposa, e por muitos que são bons, essa semana acho que foi a Cátia colocou na família uma fotinha do pai assim, e tem uma frase que eu achei engraçada, até coloquei no meu status, a frase assim, deve ser chato saber que muitos que não gostam de mim hoje, para entrar no céu vão ter que me amar, eu coloquei isso no meu status, depois coloquei mais uma foto minha com o pai, e tem um evangélico que vê os meus status, a fotinha que eu boto lá, ele viu só essa, não viu a outra, peguei ele, né, aí a gente vê a falsidade, e como diz o pai, como diz naquela frase ali, deve ser chato, vai ter que me amar, isso eu digo para vocês também, sacerdotes, se estiver ouvindo, aqueles que são contra essa obra, mas não conseguem esquecer, não deixam de assistir, deve ser chato, mas para entrar no céu vocês vão ter que amar meu pai, e amem enquanto é tempo, porque o tempo está acabando, tudo está se cumprindo, e isso não vai deixar de se cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, muito mais um profeta, que só falou a verdade, Zeca. A quarta mensagem do programa, a Graziele vai fazer a leitura, e o João Batista faz o comentário. Cuidem de minha casa, mensagem do dia 10 de agosto de 1999. Ela está a ponto de se desmoronar, zelem por ela, meus queridos filhos, meus sacerdotes, na mão de vocês está a minha morada, estou vendo que estão me retirando do centro dela, estou vendo que são poucos os que chegam na minha frente, dignos de estarem ali, porque para a maioria não passo de um simples pão. Que tristeza eu sinto nesta hora das trevas estarem tomando conta dos olhos da maioria da humanidade. No hospício é triste esta doença para o ser humano, mas não se compara com a loucura que se passa com os daqui de fora. Lá dentro os doentes estão sendo olhados de uma forma ou de outra, mas aqui fora nem os meus sacerdotes ligam mais, pois qualquer um pode entrar na minha casa como quer. Filhos amados, agora estou contando com vocês. cuidem de minha morada. Há alguns sacerdotes que estão ao lado de vocês. Nesses sou eu, Jesus, que estou tocando em cada um, para não virem a me abandonar por completo. Quero pelo menos uma igreja que verifique este erro irreparável que vem acontecendo. É uma desolação total. Por causa da fome do dinheiro, pela maioria, estou sendo vendido em toda a face da terra. A minha igreja está num comércio total. coisa que vem me envergonhando. Este tipo de sujeira, breve, muito breve, virei para fazer como fiz com aqueles que estavam negociando dentro da casa de meu pai. Nossa Senhora, filhinhos queridos, é nisto que venho sempre pedindo. Não maltratem mais o meu santo filho Jesus. Olhem que este mundo está prestes a ser modificado e todos aqueles que estiverem cometendo erros e mais erros pagarão caro, muito caro. Será uma perda muito grande para ele, vendo seus filhos sendo arrastados por Satanás. Na boca dele cabe a maior parte da humanidade, porque gosta de beber o sangue humano. Sim, porque o sangue dele não é sangue, é sim veneno. É pior do que lodo. Então, o sangue das vítimas que ele vai bebendo o fortalece e em troca oferece riqueza, muita riqueza. Este dinheiro vale como perda total das almas das pessoas. Então, três partes ele já adquiriu, ficando apenas uma minoria para o meu santo filho Jesus, Jesus e Maria. Jesus fala, né, que quero pelo menos uma igreja que verifique este erro irreparável que vem acontecendo. Igreja é essa, né? Essa que vocês conhecem aqui em Taquaras. Graças a Deus, né? Que Deus confiou em nossas mãos. E ele também fala, agora estou contando com vocês, cuidem de minha morada. Vê que que responsabilidade nossa, né? É que Jesus também diz que na época aqui quando tinha os sacerdotes tocado por Deus, eu me lembro muito quando toda vez que eu estava dentro da igreja, ali aqui na na casa de Deus Pai aqui, quando o padre Romulo estava, ele a todo momento que ele podia, ele saia de lá de trás e vinha e rodeava ali o altar, ver se estava, se não tinha ninguém mexendo, se não tinha nada fora do lugar. Aquilo ali era a responsabilidade dele. Ele veio para cá, para Taquaras, para isso, para cuidar da morada de Deus. Isso aconteceu com o nosso pai, né? Que foi o profeta. Ele também zelou muito pela casa de Deus e hoje Deus confia em nós, né? Por isso que a gente é muitas das vezes discriminado, né? Pelos próprios padres que acham que tem que mudar aqui ou ali, mas não é pela vontade nossa, né? Muitas vezes já falei para várias pessoas, se fosse por ganância ou pela cabeça da gente, aqui já teria vários sacerdotes. Eu estaria aqui um em Taquaras, teria um lá na casa do Eugênio, teria mais para andar com nós, para viajar por aí visitando suas casas aí fora, né? Casa de vocês que estão assistindo. Pensando no quê? Só no lucro como a maioria das igrejas estão. não estão pensando em agradar a Deus, estão pensando em lucros, em ganhar mais, mas graças a Deus e a gente reza, a gente pede para nós aqui da família, pelo menos nós, os filhos, fazer isso que Deus está pedindo aqui, cuide de minha morada. Quero ver pelo menos uma igreja intacta, claro que para muitas pessoas, muitos jeitos vão falar, mas só vocês são perfeitos, vocês não têm erro, claro que tem, mas a gente faz o possível de fazer o que Deus está pedindo. Vocês sabem o que que é o principal, é não deixar as pessoas entrar mal vestidas dentro dela, é na hora de chegar na frente do altar se ajoelhar, alguns que saíram acharam que vão se ajoelhar para a água benta, não é se ajoelhar para a água benta, é o sacrário que está ali no centro, é o corpo vivo, para quem acredita, para quem não acredita, claro que a gente está vendo hoje, falam que celebra missa, fazem tudo na frente das pessoas, mas o principal mostra que não acredito que ali está o corpo presente de Deus, porque proíbe de dobrar o joelho, ou não dão bola, pega e entra na igreja do jeito que quiser, não dobra mais o joelho, então não acredito, então por isso que Deus porque só a família Conceição, não foi nós que escolhemos até hoje nesse ponto aqui ter uma igreja e cuidar de uma igreja dessa, não foi vontade nossa, foi Deus que escolheu, então as pessoas tem que pôr isso na cabeça, tem que pensar duas vezes antes de julgar, né, eles querem ser importantes, eles querem fazer diferente, como um bispo falou pra mim, lá em Itajaí, por que que vocês querem ser diferentes dos outros, não, nós queremos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, vocês que estão sendo diferentes, vocês que estão mudando hoje, então a gente pede que vocês que estão acompanhando essa obra nos ajude a também a manter essa casa de Deus como Deus está pedindo aqui, como Jesus e Maria está pedindo, cuide de minha casa, não tente fazer algo diferente, vir pra cá, mas é só isso, é só aquilo, não, mas se a gente abrir a mão pra um, abrir a porta pra um, vai ter que abrir pra todos, então a gente pede que vocês também tenham esse discernimento também de fazer a vontade de Deus, de nos ajudar a manter a casa de Deus como Deus quer, não como o homem está hoje pedindo, está mandando fazer, não, nós temos que fazer o que Deus está pedindo. Zeca. Dito ali, ali ainda estava, dá pra ver que passou bastante tempo, ainda tinha bastante cabelo e preto ainda, a gente tem essa memória mesmo, de um pai maravilhoso que dedicou sua vida não só aos filhos dele, mas a todos vocês que ouviram e deram atenção ao chamado de Deus também através dele, porque foi um chamado de Deus pra todos nós, quando foi pra vir pra cá pra Taquaras, Jesus, o profeta perguntou, tá Jesus, meu pai, eu estou indo lá, os filhos casados, ele disse, não te chamei só você, não te chamei sozinho, chamei a tua família, então nós fomos chamados sim, pra aqueles que acham que não, mas vocês também foram chamados, senão não faz sentido essas mensagens, né, quatro mil setecentos e oito mensagens pra ficar aqui pra família, não, Deus ele é eterno, mas ele é misericordioso, mas ele é enorme, não é só pra uma família, pra todos nós, pra todos vocês que verdadeiramente amam a Deus, como eu citei o exemplo da dona Dolores que fez os 50 anos de casado, né, confiando em Deus, confiando na proposta que Deus fez através do profeta, não foi atrás de um sacerdote pra festejar seus 50 anos de casamento, de matrimônio, né, ela reuniu a família e comemorou com a família, porque não tem um sacerdote pra nos servir, pra fazer aquilo que Deus pede pra que seja feito, tão felizes somos todos nós, todos nós filhos, né, na vida carnal aqui desse amado profeta, mas na vida espiritual de Deus, todos nós, porque ele botou a cada um de nós, só não vai voltar pra ele aquele que não quer, aquele que realmente não quer, porque ele criou todos pra ele, ele não criou nenhum ser humano pra dar pro inimigo, é que o ser humano não quer seguir o caminho correto, e não tem nada de complicado, as pessoas complicam, graças a Deus, como a Aline falou, a gente sempre fala aqui, né, através do programa, lá no púlpito, graças a Deus que nós tivemos esse amado profeta pra nos orientar, e graças a Deus, porque Deus teve essa misericórdia, essa piedade de todos nós, e nos chamou, porque hoje está muito fácil o ser humano ser iludido, se a gente não tivesse já essa couraça, essa casca grossa pra enfrentar o mundo, é muito fácil de cair, né, eu, como eu falei no púlpito outro dia ali, semana passada, retrasado, acho, tem propostas indecentes pra gente, outras seitas, eles tentam se infiltrar aqui dentro, e começam com palavras doces, começam devagarzinho, devagarzinho, e querem banir a igreja católica, querem que a gente esqueça as pessoas que serviram a Deus, então se eu, achando que os profetas e os antigos santos, tudo que já passou pela terra, não tem valor, não pode interceder por todos nós, se eles não podem interceder por todos nós, se eles não tem valor, então vai ser um pastor que vai ter valor, o que esse pastor está fazendo agora então, não está tentando servir a Deus, mas ele cai na contradição, se quem serviu a Deus não tem valor, ele vai ter valor, né, tentam crescer pisando nos outros, e não é assim, o profeta era o enviado de Deus, mas ele passava pra todos nós o valor de Nossa Senhora, o valor dos santos, o valor de Deus, o valor da igreja, ele não era contra a igreja, ele era contra os administradores da igreja que estavam errando e desvirtuando e desviando a igreja do caminho correto, e conseguiram, como essa mensagem que foi lida pra Aline em 96, foi isso, em 96 a dela, né, então como é que pode, em 96 o profeta ia saber disso, da onde? Que a igreja ia tomar um novo rumo com a saída de João Paulo II, e vocês estão vendo, olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, essa tristeza, agora a gravata aí vai receber uma imagem de 5 metros e pouco do Satanás, então isso não é desafiar a Deus, eles querem o que? Claro que tem muitas pessoas que não tem culpa disso, mas são pessoas que estão desafiando a Deus, nós estamos aqui nessa obra há 52 anos, eu tenho 57 anos, com 5 anos o pai foi chamado, eu com 5 anos, né, então eu estou 57 anos nessa obra, 52 anos nessa obra, como que eu vou largar toda a doutrina que eu tive, todo o ensinamento do meu pai, todas essas mensagens que são 4.708 mensagens, todos esses anos de vida ao lado dele, vendo os acontecimentos, para um pastor que chega aqui agora e acha que é o bam bam bam, né, acha que está na razão, que devemos largar a igreja católica, que devemos largar a doutrina da igreja católica, o catecismo da igreja católica, chega a ser, acho que até uma ignorância da pessoa fazer isso, né, e é pessoa estudada, é pessoa que chegou aqui de mansinho e acha, não, se você só largar o catecismo da igreja católica, já está bom, está bom para ele, né, o que é isso? São pessoas que estão protestando aquilo que Deus deixou, tem erros, claro que tem erros, mas a dele não tem erro, já começa por aí o erro, né, então preste sempre muita atenção vocês que estão nesse caminho, não deem ouvido a esse tipo de pessoas, eu já mandei mensagem que eu não quero mais nada e está insistindo, eu vou ter que bloquear, né, eu acho que bloquear um número é um pouco grosseiro demais, mas eu vou ter que bloquear, porque está insistindo, está persistindo, eu já falei, podem mandar milhões, eu não vou mudar, graças a Deus eu criei essa cascadura e ninguém vai conseguir mudar, a não ser que Deus me tire da terra, né, mas padre, pastor, seja lá o que for, que vier aqui lutar contra 52 anos de uma doutrina, eu não vou mudar, pode esquecer, e eu espero que vocês sejam firmes assim também, e você se está me ouvindo, eu acredito que não ouve, né, porque hoje é o dia que tem que, é adventista, então hoje é o dia que tem que estar de guarda, não guarda o domingo, guarda o sábado, então de certo não está ouvindo a gente, mas se estiver me ouvindo, por favor, esqueça, esqueça isso, você não vai me convencer, não vai, a gente está tentando ser o mais educado possível, olha que já teve época de eu ter xingado até a quinta geração dele, mas eu estou me segurando, estou me segurando, então sejam vocês também firmes, esse amado profeta foi enviado por Deus aqui na terra, ele foi enviado, ele foi chamado, mas ele já foi enviado no ventre da minha mãe, da minha avó, então lá já estava sendo enviado um profeta, né, para evangelizar por 45 anos e hoje nós vamos abandonar todo esse ensinamento, esqueçam disso, esqueçam, a quinta mensagem do programa Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um pequeno comentário, a confissão, mensagem do dia 10 de agosto de 2004, justificar-se diante de mim todos os dias pelo que é, eu posso perdoar os pequenos erros, porque ninguém está livre do pecado, enquanto vive aqui na terra, mas os grandes pecados tem que confessar diante de um sacerdote da minha igreja, que é de Pedro, fora disso não pode, porque esses são fora da jurisdição de João Paulo II, e quando a pessoa reconhece o pecado que cometeu diante de mim, o Padre abençoa e o perdão sou eu quem dou, através dele o sacerdote, mas posso adiantar, todos esses que vierem a recusar serem um confessor, cometem o pecado duplo, um por me desobedecer e outro por não ajudar o seu irmão, a confissão, meus filhos, faz parte da limpeza da alma, se não se confessar pelo ato que cometeu é como uma pessoa que não se lava, dorme e se acorda com o mau cheiro, assim é também o pecado, ele não mostra por fora, mas por dentro continua a sujeira, para isto eu sou alvejante, quando procuram um sacerdote para se confessar, junto limparei por dentro, onde o Padre não pode tocar, que é a alma, mas eu posso dela tirar toda a sujeira, todo aquele que não vier a fazer isto na hora de ser chamado não irei chamar, a não ser que em certo lugar lá o Padre não vá por ser muito distante, onde não existe paróquia, daí sim, estão perdoados ambos, o sacerdote e o que quer se confessar, existe, meus filhos, outra maneira que eu estando conversando com a pessoa todos os dias, já não precisa mais se confessar, como este que escreve as minhas palavras, este se justifica todos os dias diante de mim, pelos seus pequenos atos, então a alma já está pronta para me receber a todo momento, e que nenhum do clero de minha igreja venha julgar este meu profeta, se assim não fosse como é, nada poderia escrever, por ser já um santo vivo aqui na terra, não tem mais necessidade de confessar os seus pequenos erros, por estar ao meu serviço, que ninguém venha condenar este pequeno homem, porque se vier a fazer isto, tirarei os dias mais depressa de sua vida, não é que estou condenando, e sim por deixar de me obedecer, depois que eu chamei os meus apóstolos, muitos me censuraram por não terem lavado as mãos, com este permito que seja assim, enquanto está ao meu lado todos os dias, aqui junto comigo, sua alma já está pronta para ter parte comigo, o justiceiro de vez em quando procura jogá-lo contra mim, mas não tem força suficiente, este já está sob meus cuidados, Jesus. Bom, nessa mensagem quase inteira fala da confissão, e aqui Jesus nos dá um pouco de conforto, porque diz assim, todo aquele que não vier a fazer isto na hora de ser chamado, não irei chamar, a não ser que em certo lugar lá o padre não vá por ser muito distante ou não existe paróquia, daí sim estão perdoados ambos, o sacerdote e o que quer se confessar. Então, aqui acontece isso com a gente, não é porque é longe, não é pela distância, é que os sacerdotes não querem vir, muitos podem alegar, mas por que vocês não vão lá então na igreja? Aí nós estaríamos sendo desobedientes, se Jesus pede para não ir aonde não está o sacrário no centro, aonde o sacerdote não faz a celebração da Santa Missa, o sacrifício da Santa Missa e oferece para aquele que lá está o inimigo de Deus. Então, a gente está sendo obediente, então eu acredito, como eu já falei para muitos que conversam comigo sobre esse assunto, que vêm de longe, gastam seu dinheiro, seu tempo para vir até aqui e confessam, fazem a confissão ali em frente ao Santíssimo. e eu digo para eles, eu acredito que vocês estão sendo perdoados. Pode muitas pessoas acharem que não, pode muitas pessoas acharem que é um pouco arrogância nossa, ou infantilidade, sei lá o que queiram nos julgar, mas eu acredito nisso. Deus está vendo a vontade da pessoa de uma confissão, de uma boa confissão, mas não acha um sacerdote bom. E acho que isso está mais do que claro para muitas pessoas que não têm um sacerdote bom. A gente não encontra, infelizmente, não encontra. Vocês ouviram bem ontem o que o profeta falou ali no púlpito, na telinha ali? Chegaria o tempo que nós iremos ficar sem sacerdote? Eu acho que esse é o tempo, ele não falou dessa forma. Isso não foi agora, mas nós passamos ontem essa mensagem e é o que estamos vivendo. Será que vai vir novamente um sacerdote? se vier um sacerdote, nós estamos com a porta aberta para recebê-lo, mas precisa ser dessa forma, fiel para Deus, acompanhar o que está nessas mensagens. Aqui é um documento que nós temos em nossas mãos aquilo que Jesus pediu através do profeta, quase que uma lei deixada por Jesus. Então, como nós não vamos cumprir com isso daqui? João Batista fez um comentário aqui que a gente já faz de vez em quando esse tipo de comentário. Tem sacerdote que quer vir para cá, mas não quer cumprir com as leis, não quer nem usar batina, imagina. Então, seríamos nós um falso, uns falsos, porque o profeta viveu 45 anos evangelizando e ouvindo Jesus pedir as coisas, não ficou só no ouvido dele, ele escreveu o que é para ser feito. Agora nós, ficou sob nossa administração, nós vamos mudar para fazer a vontade de alguns, satisfazer o ego de outros, ou o ego de um sacerdote que vai fazer o que eu quero e pronto. Como já ouvimos isso aqui no sacerdote, é como eu quero e deu. Teve sacerdote que botou a batina porque nós estávamos pedindo para botar a batina, ele botou a batina e passou a noite toda mal. Mas aí, porque Deus fez mal para ele, ele alega isso, porque não era para usar. Claro que não é. quando você está seguindo um caminho bom, fazendo as coisas boas, é o diabo que te atenta, é ele que te provoca, ele que vai te dar náuseas e vai fazer você se sentir mal, porque você está agradando a Deus. Se ele teve a ousadia, né, de provocar a Deus, próprio Jesus, ele foi lá provocar, imagina nós. Então, nós precisamos estar atento a tudo, a tudo, ter o discernimento, né, nós já aprendemos o que é a verdade. A mentira, a gente está vendo aí através de mídia direto, acompanhando agora um debate aí de político para a candidatura de prefeito para São Paulo, uma vergonha, uma vergonha, só ataque, ataque em cima de ataque, nenhuma proposta, só atacando o outro, mostrando a verdade, né, são aquilo que eles estão falando mesmo, todos eles estão sem vergonha. Então, não vai ter, não tem esperança que vai ter alguém, o salvador da pátria, não vai ter não, a única salvação nossa vai ser Jesus, só. Ele vai vir para a terra para limpar essa sujeira toda e nos libertar novamente, como libertou o povo lá no Egito, no tempo de Moisés, né, nós precisamos ser libertos novamente. Olha o que está acontecendo na Venezuela e ainda aquele certo cidadão lá ainda fala, né, é eu que mando aqui e ele quer cumprir o que ele prometeu, o banho de sangue. Então, isso aí não adianta a gente seguir mais nada dessas gentes aí, não adianta, é somente a Deus mesmo e Deus, vamos nos fortalecer na oração, não temos sacerdote, mas temos o santuário, o Santíssimo está ali, temos certeza que o Santíssimo está ali, né, então, rezar, dobrar nossos joelhos e pedir a Deus que nos proteja e nos dê força para seguir em frente, porque ainda vai vir barreiras, né, eu acho que vai vir muita coisa pesada para nós ainda, então, sejam firmes. O programa está chegando ao fim, a gente agradece, então, a todos vocês, todos os pais, se sintam abraçados pela família Conceição, por todos nós aqui, que Deus abençoe muito, continuem firmes, né, nessa caminhada, evangelizando sua família, sim, seus filhos, sejam um pai exemplar, né, para a gente procurar agir dessa forma, mesmo errando, mas, mesmo muitas pessoas desestimulando a gente, tentando, né, desestimular, a gente tem que se manter firme, pai é pai, pai é o cabeça da casa, pai é o exemplo para os seus filhos seguirem você, então, seja um pai firme, né, não seja um pai rude, nem um pai autoritário, mas um pai firme, mostre a verdade para os seus filhos. Obrigado a todos vocês, até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica, vamos rezar o Pai Nosso, Mave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com a bela canção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos, como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua margem, crucifixo, pedindo também pela sua família, que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Amém. Amém. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz. Tchau. 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 Obrigado.